Não tá jogando nada, mano. Nossa, horrível. A gente tá jogando nada, não adianta ir lá pro Mundial pra jogar. Verdito, mano. Vamos, Henrique. Responsabilidade grande, né, Caio? Põe a gente aqui pra comprar essa partida pra diretor. Agora eu quero ver se chegar. Agora eu quero vir pra trás, filho. Para chegar a estes momentos, nós temos que os desfrutar com sabedoria, ok? Usar a nossa agressividade no processo certo, no nosso jogo, com calma, com cabeça fria e coração quente, caralho. Com a vossa qualidade, juntos, ok? Nós somos fortes como equipa, ok? Do início até ao fim, pensamento positivo em busca de um bom resultado aqui. Tá entendido, galera? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jogo difícil Mas eu acho que o Palmeiras vai bem Dois gols do Dudu E um gol do Rony Vai dar tanta cambalhota Que o Auali vai querer comprar ele Cadê o menor, hein? Vamos ver o Décio aqui também Décio vai dar o seu palpite aqui pra gente Não, o palpite meu é 2x0 Com o gol de Navarro Que ele vai entrar e fazer o gol Caramba, ó esse palpite aí O outro vai ser do Rony Um então, um Navarro O outro Rony Vamos ver o menorzinho Que vai falar 3x0 Tenho certeza E aí, menor? E aí? Ele tá saindo da pizzaria agora O menor Qual que é o palpite aí? 3x0, né? A gente já sabe que é 3x0 Puta, 3x0 Eu sonhei que ia ser 3x0 Dois do Rony E um Dudu Dois do Rony E um Dudu 3x0 Pô, 3x0 tá ótimo, né? A gente ia ficar tranquilaço, né? Vamos ver o tempo Vamos ver, né, rapaziada? A apreensão tá foda Mas, Deus quiser, vai dar tudo certo Então, bora O Donati não conseguiu colar Mas ele falou que ia gravar lá na casa dele, né? Vamos ver se ele gravou Se vocês verem agora ele aparecer É que ele gravou Vamos lá Valeu, rapaziada Bora, bora pra esse jogo aí Seja o que Deus quiser Puta que eu pari É o melhor Golero do Brasil Evertold Puta que eu pari É o melhor Golero do Brasil Evertold É Marcos Rocha É Marcos Rocha É Marcos Rocha Gomes 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 Luan 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 Piqueires É Piqueires É Piqueires É Piqueires Danilo 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 Zé Rafael Zé Rafael Zé Rafael, oba! Feiga! 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 Escarpa! 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 Dudu Guerreiro Dudu Guerreiro Louco Louco, 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 louco Esse é o Rolino Fortuga! 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 Bancha Verde! Palmeiras! Tanto surto! Jovem verde! Polente! Nunca amarem que a luta ao aguardar Sabe ver o que vem pela frente Que a dureza do velho não tarda E o Palmeiras na toda partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar que vem se desportar E de fato é grande De Oficina Que vãs A folha da Bruna Nove efforts Palmeiras! 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 Palmeira, Palmeira, Palmeira Isso que eu falei é apertar a saída de bola dos caras Porque eles vão ter que dar micão É isso, é isso Nossa, vamos para o Rocha, fez isso Vamos, Rocha, faz o simples Boa bola, moleque, boa bola Caralho, Rocha Caralho, mano Ele dá a bola para o meio O dovo, cocaçete, tá ligado? Boa, Rony, aqui no meio Ah, mano, olha Para não, para não Faz a foto Não deixa o cara fazer isso Pode, não, não, faz a foto Segura aqui esse maluco que sai correndo, hein, mano Se é para parar, para o jogo lá no meio, pô Vai, Rony Vai, Rony Tira a costadinha de uma Ah, é o olho Ele tomou pessoas Ele morreu mais com as pernas Ei, pô Não, não, mas mano, teve irmão Vai chamar, vai chamar Nem um, mano Nem um atacante está saindo, olha lá Esse cara é filha da puta, velho Vai empatar, mano Não saiu, não saiu, não saiu Agora Foi no meio, foi no meio Vai, Rony Ah, o que é isso, mano? O que é isso, cara? O que é que foi, mano? Ah, o que é isso? O que foi, mano? Ah, ele é foda, irmão Ah, que bola murcha, mano Nada, nada Aí você deu lá Você não deu lá, né, seu safado A gente gosta Está pegando fogo a bola, rapaziada Vamos tentar pisar na bola e olhar para frente, pô Tomina para frente Tomina para frente Tomina para frente Ah, eu não sabia quando veio Calma Ah, caralho Mas tem que dar amarelo, senão, tipo, mano, acabou, né? É, pô, tem que dar amarelo, mano Boa Sozinho Vamos, vamos, vamos Balão, vamos Vamos, vai, doce Ai Tem que bater Vamos, ok, mano Vire, bate Vire, bate Ai, caralho Vamos ganhar por gol Vamos ganhar por gol Vamos ganhar por gol Vamos ganhar por gol Ah, caralho Vai pro gol Vai pro gol Vai pro gol Palmeirense eu também sou Eu sou professor da bojá Ele também Nós somos do gol O Senhor é palmeirense Palmeirense eu também Ei, juiz Os caras pesados para ela Estão definidos Dois caras que tem que parecer mesmo Descabou o Danilo no meio Caralho Vamos chamar a bola, Danilo Tá sozinho, filho Ah, não, não, não O que é isso, mano? Ah, o que que ele fez, mano? Ah, você tá de piada, pô Ele tá de costa, mano Ele levantou as irmãs, velho É o movimento natural do corpo Ele tá de costa Ele nem viu o cara chegar, velho Não, não, não Tem que ganhar mais, hein? Boa bola Toca mais uma Boa Mais uma Boa 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 Vamos, Bodeira Boa 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 Morgan, 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 Morgan. Caralho, mano, que passe do Dudu, puta que pariu, que passe do Dudu, ainda se abre velho, sai zica de futebol do caralho, vamos porra, eu sou palmeiras que zerou, me pergunto nas que vier, eu cantudei o porcô, meu único amor, dale, 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 ô, dale, 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 ô, Eu sou palmeiras que zerou, me pergunto nas que vier, eu cantudei o porcô, meu único amor, dale, 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 d Palmeiras, vamos para esse segundo tempo agora, Menorzinho está lá, vamos ver, né? Boa bola, pequenininho, tira lá, boa bola, calcanha, boa bola, vamos comer agora. Mais um facão! Um feio, um feio, um feio, um feio, um feio, um feio, um feio. GOOOOOOOL!!!! Eu te amo, Dudu! Puta que pariu! Vamos lá, caralho! Dudu, herrero... Dudu, herrero... Final de jogo, rapaziada. Tamo na final, agora a gente vai ver quem é quem, quem é quem, né? Vamos ver amanhã com quem que o Palmeiras joga, mas missão cumprida aí, né, mano? Cara, só alegria hoje, moleque. Só alegria hoje. E o monstro, a gente falou aí que o Dudu e o Vega seriam os caras do Mundial e já começaram, né? Então, cara, agora só, agora acho que a obrigação já foi, mano. Agora é só fazer um bom trabalho na final e vocês dois quiserem, mano. Tava no banheiro, eu sei, eu sei como é, ó. Sei como é.